Até que hora, vai? Até que hora? A cobertura do improviso tem que estar muito... A galera tem que estar muito na mesma vibe. Na mesma. Literalmente na mesma vibe. A partir do momento em que... Tudo que você falar, ou praticamente tudo que você falar, vai se tornar engraçado. Porque daí o público já entrou na sua. Aqui que eu comecei a fazer stand-up. Esse teatrinho, introspectivo, sem lugares. Depois a gente só fez no Opera A. E agora a gente está voltando, depois de muito tempo que você vai jantar aqui. Putz, depois uns... Nossa, acho que eu nunca mais fiz aqui, faz muitos anos. Quatro, cinco, cinco? Cinco, seis anos, talvez. Eu lembro que na minha cidade, agora está chegando a época de quaresma e páscoa, na minha cidade tinha a peça do teatro, da paixão de Cristo. Só que não era tipo os atores que faziam. Era o povo da cidade. O cara de tarde era mecânico e de noite era Jesus. Porque nem só de óleo vive o homem também, né, cara? E daí e tal, e a peça era tudo meio amadora e tal, e não sei o quê. Uma bagunça, aquela coisa toda. Ninguém era ator. Era muito engraçado. Uma vez nós que fazíamos o cenário do troço lá, né, cara? Aí nós falamos assim, essa vez, agora, nós vamos fazer Jesus subir. Olha que louco. Não, pensa só. A galera da cidade vai ficar de cara, velho. O que aconteceu? Nós vamos pôr uma lona preta de caminhão. Você vê o grau da qualidade da peça. Nós vamos pôr uma lona preta de caminhão. Aí o Moacir vai ser o Jesus. Fazia 13 anos que eu não cortava o cabelo, tinha piolho. Jesus tinha piolho. O nosso Jesus tinha lêndia. Não, e faltava três dentes aqui. Falou, Jesus no céu. Não passa credibilidade. Vai transformar água em água. Não passa nada. Só que era só o Moacir na cidade que tinha o cabelão comprido. Ah, era encebado. Era um troço. A vantagem do Moacir, que era tranqueiro lá, que já tinha uns tiros na mão e já fazia chaga. E tudo e tal. E daí nós colocamos uma lona, fizemos um rasgo de lona atrás, assim, do Moacir, juro pra você. E daí nós escondíamos, coloquemos uns errorex na lona, pra dizer que era estrela, pra dizer que era o céu, assim, sabe? Assim, da peça, assim. E daí, na hora, era engraçado, era hora de soltar o barrabás, porque era no meio da praça, aberto. Vai soltar o barrabás! A criança da lá. Ai, mãe, 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 mãe. Era engraçado. Fala, solta o barrabás! A criança da corria. O barrabás era tipo o bicho papão. A mãe falava, o barrabás! Cuidado com o barrabás! Que era o estado no colo, e ranhos correndo, tudo. Pense que legal que era. Era um drama e virava uma comédia. Tudo. A pedra era de papelão, Jesus ressuscitava, assim, a pedra era de papelão, isso caía no chão. Era uma desgraça. Era muito engraçado. Sabe quando coloca, assim, no rosto de Jesus e tira? Era um pano de prata com canetinha. Era outro nível. E nós esperando a hora certa do Moacir poder voar, que ia para orar a cidade. Nunca o cara subiu, assim. Imagina que louco. Era sempre encerrado e beleza. Falei, não, dessa vez, Jesus vai subir. No final da festa, o povo vai aplaudir de pé. Daqui a pouco, nós ficávamos atrás da lona, tizamos um raso, nós ficávamos aqui, e era uma corda. Era uma rodana que tinha em cima, e era uma corda. Falei, piaçada, vocês vão puxar essa corda, o padre ia ficar de cara, filho. Aí o Moacir subia num negocinho assim, que era a cruz, prendia as mãos assim, e tinha os ladrões, né? Que também não era ator, era piaçada. Os ladrões do lado de Cristo, é engraçado. E daí o ladrão, um ladrão estava assim, e ele ficava sondando que era a hora que um... Ele estava aqui, o código era o seguinte, a hora que eu bater na cruz aqui na perna, é como se quebrasse tua perna. O ladrão falou, beleza. O ladrão entendeu errado o recado. Ele estava aqui, a hora que o cara bateu no negócio aqui, ele fez assim, aí do nada, o ladrão ressuscitou, ele voltou a mão aqui. E o Moacirio esperando para subir. Louco de cana que estava, não era vinho, era telecoteco. E aí, enfim, antes, para dar coragem, o mecânico vai virar Jesus do nada. Só desóia na Maria Magdalena, fala, é só a trigo, não vai mexer com ela, Lassalena. Falei, agora é a hora, só com os gurinhos, a ideia de Jesus subir era puxar a corda aqui, para ele subir, os piatudo bêbado, puxavam dando um soquinho, tipo, vai, vai, vai. Cara, foi muito engraçado, uma hora assim, ó. Um, 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 um. A turma falava, Jesus está subindo em prestação. Meu Deus do céu. Não, e daí aconteceu, colocaram naquela pedra, que ele ia voltar depois de três dias. Não, é verdade, tem a peça, é verdade. O que que acontece? Ele volta depois de três dias. Aí o ator pegou uma sirva, pegou o seu correndo aqui, por trás, entrou na pedrona, quando abriram, o ator sumiu, foi encher o cu no bar, Jesus não voltou mais. Daí o que aconteceu? O que que aconteceu? O Jesus não, o maçinho foi pro bar, verdade, verdade, verdade. Pegaram o outro cara, colocaram uma peruca, e enfiaram lá de novo na cruz e tinha um cara que era o soldado, a história é real, tinha um cara que era o soldado, que ele pegava a lança e molhava no, só que ninguém era ator, molhava no vinagre, o piazão acho que cortava a grama de dia, a noite ele virou soldado. Aí ele molhou aqui no vinagre, colocou na boca de Jesus e não falava, não falava na Bíblia, eis vocês que veis, que mês e veis vocês. Ele falou bem chuca, ele falou, ué, não tava com sede, Lázaro? Falei, não falha assim com Jesus, vocês passam o que eu tô passando agora, porque a Páscoa é desse jeito, o pobre não tem essas coisas, ah, não, o pobre quer saber de chocolate, passa a vender chocolate, aí ele pensa, ah, eu vou vender chocolate nessa Páscoa, nunca fez chocolate na vida, vai no mercado, compra uma barra e fala, seja o que Deus quiser. Não, o chocolate parece um azeite puro, os parentes compram um dedó, aí a Marli tá vendendo chocolate, você fala, vai vir bater palma aí pra encher o saco, pra comprar, aí você compra, o chocolate tá emburado com papel alumínio, não, um pacote, parece capa de caderno, sabe? Você fala, meu Deus do céu, mas será que eu tô, tô com dureiro? Vou precisar cagar tanto assim? Meu Deus do céu, e a minha mãe sempre falava assim, ó, eu esse ano, a Páscoa não era uma coisa harmoniosa pro pobre, que fala assim, ai, vou comprar um ferreiro rochê. Esse é o cara que tá com o cenzão, fala assim, hoje eu vou comprar um ferreiro rochê. Nós não, filho, nós já era moranguete, aquele coelho que já vinha quebrado, sabe, lembra? Tinha aquele coelho, ele ficava assim, ó, só com a orelha aqui, ó, aí, tava assim, o ferreiro rochê, sonho de valsa, e o maldito do coelho, parado. Mas tipo, tinha três sonhos de valsa, dois ferreiros, e duzentos coelho. Você vinha hipnotizado aqui no coelho, a mãe falava assim, ah, esse ano, eu vou poder comprar um chocolate pra você. Você falava, ferreiro rochê. Aí a mãe ia na direção do coelho. Falava, nossa, mãe, sério mesmo? Ai, porque eu vou comprar o coelho? Porque eu já comprei o ovo da tua tia. Ah, a tia tá fazendo ferreiro rochê? Não, ela faz caseiro. É gourmet. Artesanal. É artesanal, porque sai bosta, aquela porcaria. Mas é verdade. Aí ela sempre falava assim, só que assim, eu vou esconder de você pra você não comer antes da páscoa. Não, você ficava naquela angústia, meu Deus, que chegue a páscoa logo, pelo amor de Deus. Aí eu escondia onde? Ai, meu Deus, tem uma raiva da mãe que fazia patinha de coelho? Porque, não tinha, não tinha farinha, fazia com borra de café. O que que tem a ver? Certo, o coelho pisou na bosta, só isso. Não, e a gente era mais idiota e ia perseguindo. Coelho aqui, meu Deus. Ela escondia onde? Ou embaixo da cama, ou em cima do guarda-roupa. Ah, eu vou esconder, senão você vai comer antes. Chegava no dia da páscoa, o rato tinha comido antes. Ô, Manu. Ela escondia onde Melissa E ela escondia e veja a namplantar. E ela escondia novamente E ela escondia o vídeo